Podemos chamar de matéria tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Ou seja, é o corpo das coisas, dos objetos, animais, plantas e pessoas. No vídeo de hoje, falaremos sobre os estados físicos da matéria. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? Existem três estados físicos em que as matérias podem se apresentar. O sólido, o líquido e o gasoso. Esses estados variam de acordo com as condições em que se encontram dependendo da temperatura e da pressão da atmosfera. Por exemplo, você sabe em quais locais a água pode ser encontrada na natureza? Apesar do nosso planeta ser chamado de Terra, a maior parte da superfície dele é coberta de água. A água é uma substância muito comum na natureza e ela pode ser encontrada em diferentes estados físicos. Vamos dar uma olhada em algumas imagens? Por exemplo, a água dos rios, lagos e mares, assim como a água da chuva, estão no estado líquido. As geleiras, a neve e a chuva de granizo são exemplos de água no estado sólido. No ar, existe água no estado gasoso, mas nem sempre a enxergamos. Quando colocamos a água para congelar, por exemplo, ela passa do estado líquido para o sólido. Nesse caso, dizemos que houve a solidificação. Se tirarmos esse gelo da geladeira e o deixarmos fora, com o passar do tempo ele derrete, ou seja, passa do estado sólido para o líquido. Dizemos que, neste caso, houve fusão. A água líquida também pode passar para o estado gasoso, transformando-se em vapor. Nesse caso, é chamado de vaporização. Portanto, o estado físico da água pode mudar em algumas situações, como quando ela é submetida a variações de temperatura. Em outras palavras, quando ela perde ou recebe calor. Existem formas diferentes de vaporização da água. Vamos dar alguns exemplos. Quando a roupa úmida está secando no varal, a água passa lentamente do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso, ocorre a evaporação. Quando a passagem é mais rápida, por exemplo, ao compararmos a água evaporada das roupas do varal com a água de uma chaleira fervendo, que recebeu o calor do fogo, ela é denominada ebulição. Observe o esquema dos processos de mudanças de estados físicos da água. Outra mudança da água é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Nesse caso, chamamos de condensação. A condensação acontece decorrente ao resfriamento. Um exemplo é quando fervemos a água e as gotinhas dela se formam na tampa. Por que isso acontece? A água líquida passa para o estado gasoso, chamado de ebulição. Depois, ao entrar em contato com a superfície fria da tampa, volta ao estado líquido formando gotículas de água. Podemos observar essa passagem quando retiramos um recipiente de dentro da geladeira. Logo, observa-se o produto com gotinhas de água. A mudança de estados físicos da matéria é muito interessante, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Área do Conhecimento. E não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilhar meus conhecimentos, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!